Fim de um ciclo? Abel Ferreira merece ser demitido do Palmeiras? Eu acho que sim. Eu acho que chegou a hora. Tudo tem limite. 3x0 poderia ser 20. Chega, chega. Ninguém aguenta mais. Palmeiras implora por um novo técnico e Leila Pereira tenta ceder à pressão dos torcedores. Vitor Lopes, depois desse vexame histórico do Palmeiras, você prefere que ele saia agora, amanhã? Como é que está o teu coração? Cara, vamos lá. Fazia tempo que eu não ficava revoltado, sabe? Você fica puto, você quer dar uma cabeçada na televisão. Eu tive um campeão no passado, depois de um quarto... Ganha todo ano. Como ele disse, ele ganha todo ano. Porra, vai tomar no cu. Eu não entendi, mas fazia muito tempo que eu não ficava revoltado desse jeito, sabe? Tipo de... Cara, o que aconteceu, sabe? O que aconteceu? Tudo isso que você falou é uma grande bobagem, né? Mas assim... Não, você... Tá ligado quem é João Lourenço? Hum, não sei. Ele é um comediante, né? Um moleque que tem o Instagram bombado. Ele trabalha com o Fred, do Ex-Desimpedidos. E aí, ele é o palmeirense mais insuportável que eu conheço na minha vida. E o moleque fez... Tipo assim... Sete stories... Aí, sem você saber como é que tá a situação, tu fala... Pô, o Palmeiras caiu, né? A verdade é que o Palmeiras caiu da divisão. Só que o moleque... Caralho! O Rony me faz vontade! Me dá vontade de parar de viver! Isso não existe! Uma derrota. Tava oito jogos sem perder. Vai tomar no cu, Palmeiras! Time desgraçado! Vai se fugir, Palmeiras! Vai, fala! Não é, a parada é que o Sarrafo, ele aumenta muita coisa, né? E outra, acho que o combo da rodada de ontem, né? Que fez até o torcedor se sentir mais ainda frustrado. Porque o Flamengo perde de virada e era a chance do Palmeiras já abrir dois, por exemplo, né? E aí você bota num contexto que o Fortaleza tava desfalcado. E aí o Abel vai lá e coloca só quatro laterais como titulares, né? Então assim, foi um combo, foi um conjunto e todo o cenário foi negativo pro Palmeiras. Por isso que há muito tempo, cara, eu não ficava revoltado. Eu não sou de ficar postando muito, não. Porque às vezes até o clubismo puxa um pouquinho e eu sou um pouco desrespeitoso. Como até o nosso Túlio mandou pra gente aí no Instagram. No caso, mandou pra mim. E falou, cara, dá uma segurada. Eu falei, pô, mano, o que você tem a ver com isso, tá ligado? Eu já fui todo grossão com ele também, enfim. Porque eu coloquei, cara... É... O que aconteceu? O que aconteceu? Não, pô, é... Na real foi o seguinte. Pra explicar. Eu estou... Eu fiquei revoltado, velho. Eu fiquei revoltado com a atuação do Palmeiras. O primeiro tempo foi até que ok, depois... Tá com um bom time jogando há anos já com o Voivoda. Pô, lá na casa dos caras, pô. Então, aí que foi o comentário maldoso que eu fiz, né? Daí eu falei, pô, desculpa. Você tá contra o Fortaleza. Máximo respeito ao projeto do Voivoda, que é um projeto muito grande. É um treinador muito bom. É difícil você conseguir a manutenção de um técnico num time nordestino, que a gente sabe que a questão do investimento é outra. E mesmo assim, o Fortaleza conseguiu manter. Dito isso, o Fortaleza nunca ganhou nada na vida. Não pode perder 3x0. Foi esse o comentário que eu fiz. E aí a galera... Nossa, você está sendo desrespeitoso. Aí eu falei assim... Aí eu falei assim, irmão. Beleza. Concordo com a parada do Fortaleza, que é forte no Castelão. Só que assim, eu menti. Eu menti. Fala assim, eu menti. Eu falei uma mentira. Quem falou pra você dar uma segurada? O Túlio falou. O nosso companheiro de trabalho. É, perfeito. Eu vou até pegar aqui. Crise na TNT Esportes Brasil. Elenco rachado. A polícia de respeito com o Fortaleza, o elenco se racha e pode rolar cabeças por aí. Não, se liga. Foi só assim pra... Não é, ele está de licença paternidade, pô. Maluco isolado, querendo entrosar, tá ligado? Pô, só vivendo de cuidar da Laurinha. Aqui não vai ter muito o que falar, não. O cara vai se caindo ainda, pô. Sofrendo pra caramba e tu sendo, porra, escroto com o cara. Ele presando pelo bem do amigo. Tipo assim, cara, eu estou cuidando da minha filha, eu vou cuidar dos meus amigos também, cara. Eu acho que essa sua fala foi um pouco exagerada. Vai tomar no cu, Túlio. Seu merda. O que é isso, irmão? Eu vou falar. Eu vou falar. Eu vou ler direitinho só pra não ser injusto, tá? O nosso grande Túlinho, tá? Seguinte. Eu mandei aqui. Eu vou ler o texto que eu escrevi, tá? A carta, o manifesto. Não, não é tão grande, não. Respeito o máximo ao projeto do Fortaleza e ao trabalho de Voivodo. Organizado, muito bem dirigido pelo seu técnico. Acho um trabalho muito acima da média. Se colocarmos a questão do investimento, então, dito isso, um time que quer ser campeão e sabe que será ponto a ponto, jogo a jogo, não pode perder esse jogo para um Fortaleza cheio de desfalques. Se na planilha do Abel esse jogo estava marcado com um X, ele estava errado. Torcedor do Leão gritando olé. Clube que nunca ganhou nada. Que vergonha. Ah, esqueci. Faltou um lateral no time. Só tinham quatro. Inacreditável. Aí, ele respondeu pra mim. Pô, que isso, Lopinho? Na terceira parte, cagou no Fortaleza de graça. O Tulião todo milde, todo milde. Qual é, Lopo? Tipo assim, moleque, fofo, pô. Foi fofo e, não, fofo e coerente. Sim, sim, sim. Pra que isso? Aí, eu falei assim, imagina. Sendo que ano passado, o Palmeiras passou um aperto absurdo contra o Fortaleza, com os caras perdendo gol pra cacete dentro da área, um sufoco darado. Por pouco, não perdeu de novo. Qual foi a tua resposta? Não, aí eu falei assim, pô, desculpa, não dá. Time ridículo de merda. Não o Fortaleza, o Palmeiras. O Palmeiras, calma. Aí, ele respira. Era só um toque porque acha que pode prejudicar, sei lá. Papo de amigo. Daí, eu falei assim, pô, eu estou mentindo? Interrogação. Daí, ele. A resposta, não posso falar. Enfim. Pô, mas a sensação é o quê? Que o Palmeiras hoje é o Real Madrid? É tipo isso? Vai atropelar todo mundo fora de casa e foda-se. Você não tá jogando contra o Cádiz, não, irmão? Ô, Índio, é bom frisar aqui que ele pensou em te falar a resposta do Túlio porque ele quase fode tudo. Pô, que isso, cara? Não, mas assim, enfim, é só pra... Eu acho que essa revolta... Alô, torcida do Leão do Psy que tá vendo aqui. Ó, vocês foram no meu coração. Xinga esse cara aqui, ó. Não, pois é, pô. Não, 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 a parada foi. Nada a ver com isso. O torcedor não provocou, gritando olé, e, obviamente, o torcedor palmeirense, ele se sente e ele traz qualquer argumento que possa também bater de frente. O argumento que eu trouxe foi esse, porque eu sou assim, eu conduzo o futebol, até no próprio de placa também, eu trabalho dessa maneira. Eu gosto da resenha, eu gosto dessa questão da rivalidade. Emoção à flor da pele. Ah, mas é assim, cara, é brincadeira. Pô, eu torci pro Fortaleza na final da Sul-Americana, por exemplo, eu torci. Eu acho muito fera o trabalho que eles estão fazendo. Pô, eu não torci. Dito isso, dito isso, não, eu torci, mas dito isso... Não torce pra brasileiro nenhum que não seja o meu time. Bom, é... Talvez... Fora Bel? Mostre um pouco... Que Fora Bel, você é louco. Embora, 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 ele tenha derretido aí o cérebro de 80% dos palmeirenses, tá? Pois é, ele deu a entender que se não ganhar uma paradinha, ele já tá louco pra voltar. Estou com o trabalho, com dedicação, estou no palmeiras porque ganho títulos juntamente com os meus jogadores e isso está no livro, quando não ganharmos títulos, quando houver um ano que nós não, quase que era o ano passado, quase, nós não ganhávamos, aliás, nós ganhámos o ano passado, o ano passado ganhámos dois, isso está escrito no livro que quando não ganhar títulos, a Presidente não precisa de me empurrar, eu saio pelo meu pé porque, para estar nove horas de avião longe da minha família, a minha segunda família, dos meus pais, cada vez que lá vou, eu saio quando sofro, portanto, se não tiver aqui, por uma razão forte, e sentir essa motivação nos olhos dos meus jogadores e da nossa direção, eu não estou aqui a fazer nada. Cheguei onde... É... A família dele mora aqui, né? A família imediata, ele falou sobre os pais dele. Sim, sim, sim. Os diretos, sim, né? Mas toda a família portuguesa dele está lá ainda. Também? Porra, velho. De verdade, mano. Ah, é que é sempre assim, né, velho? Porra. É, o draminha é desnecessário, né? Sabe qual que é a parada? Ele é igual o Cuca, mano. Não aceita uma crítica, só que o Cuca, ele pede pra sair, o Abel, ele fica falando essa parada. Pô, chato pra cacete, velho. Fala assim, irmão, eu entrei com quatro laterais, achei que era uma puta ideia legal, só que deu merda, eu fiz merda, calma, que no próximo jogo eu vou corrigir isso e eu vi que não dá certo essa estratégia. Acabou, mano, era só falar isso, era só falar isso. Pô, não dá, velho, eu fico reboltado. Eu acho que a situação está insustentável, mano, papo realto, acho que não dá mais. Não, imagina, não, você é louco. Não dá mais. Tem que dar um novo gás, né? Os caras estão desmotivados, pô. Precisa mudar diários, mano, 3x0. Contrato vitalício, vitalício, vitalício. Ah, não dá, mano, não dá não, acho que chega lá. Não dá, né? É, né? Tá complicado. Dito isso, ó, só pra fechar que legal, torcedor do Leão, tamo juntos, tá? Eu gosto muito de todos. Tamo, porra. Ah, porra, ali foi... Ah, não, agora é sério, porra. E outra coisa também, aquele cara que vai falar, pô, você tá sendo desrespeitado, também vai pra puta que... É, pô, desse, vai também, não quer entender resenha, na hora de zoar o teu parceiro, de zoar o adversário, você zoa. Aí agora que eu vou zoar, dar aquela brincadeira também, não gosta? Então, irmão, se você não entende a resenha também, vai pra casa do caramba também. Que é isso, Lopinho, não precisou disso, vai tomar no cutulho, enfim. Deixa o like, ativa o sino, se inscreve no canal, se for xingar, xinga ele, não tenho nada a ver com isso, não. Mas segue, tá? Não tem nada a ver com isso. Ó, não pode xingar à vontade, mas segue aqui o arrobinha, tá? Segue o arrobinha. E dá um likezinho. É, beleza, tamo junto, valeu. Tchau. Tchau.